E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hidro e sejam muito bem-vindos aqui no canal Hidroplace em mais um vídeo. E galera, antes de começar esse vídeo eu já vou pedindo pra vocês, já vai, clica no sininho se você for inscrito e se você ainda não for inscrito, clica em se inscrever e clica no sino, beleza? Pra estar recebendo os vídeos aqui do canal. Também sigam as redes sociais, estão todas aí na descrição, o Snapchat é jphp, beleza galera? Hoje nós vamos jogar aqui de AK-47, deixa eu colocar uma skin aqui. Se vocês não sabem galera, as skins estão por GP, você pode comprar por moeda do jogo aqui no Airface, isso é exclusivo do Brasil, beleza pessoal? Então vamos lá, vamos ver como é que eu vou me sair aqui de AK-47, lembrando que essa AK-47 tem um recuo absurdo, cara. Eu não me dou muito bem com essa AK-47 em comparação com a Embel, pra controlar o recuo da Embel é uma beleza, porém com a AK-47 é pesado, sério, é barra, é difícil, viu pessoal? Então vamos aqui jogar um Plant the Bomb na D17, espero ganhar essa partida porque eu quero o bônus, né? Que eu não joguei D17 ainda hoje, na verdade é a primeira vez, eu comecei a jogar o Airface agora, só fiz uma, eu só fiz uma, só joguei uma partida ali com a, uma nova sniper que eu vou trazer um vídeo pra vocês também. Pô, minha cadeira tá fazendo barulho pra caramba, então já já começa o vídeo pessoal. Vamos esperar aqui enquanto carrega, só um minutinho. E começou, dá só uma olhada nessa skin, galera. Deixa eu colocar aqui, supressor de combate, é claro, e essa mira aqui que eu estou gostando muito mais, ó, já vai direto no globo. Além dela ter um zoomzinho, é melhor pra, pra mirar. E dá HS, ó, meu ping tá um pouquinho melhor. Bomba derrubada. Meu Deus, vocês viram esse recuo, pessoal? Não foi minha culpa, na verdade eu tava, é, o cara deu uma desnudada, eu fiquei meio... Lançando granada. Bomba adquirida. Tem um cara aqui, ó. Ali também, ó, à esquerda. Nossa, velho, ainda teve em cima, cara. Olha ali, ó. Tinha um cara em cima ainda. Bom, essa não deu em nada, hein. Vamos ver aqui como é que o time vai se sair. Eita tudo o nome desse cara. É assim que se faz. Tá vendo, pessoal? É assim que se faz, fica se escondendo de três inimigos. E ainda, detalhe, tem que pegar a bomba para plantar. O cara joga bem, ó. Foi ver ali se tinha... O cara ali já levou um com headshot. De sniper. Vamos ver, vamos ver. Ó a Claymore. Ó o cara na direita. Se eu fosse esse cara, eu ia reclamar com o time. Cara, deixa eu ver aqui como é que fica com a trugula. Não, peguei a bomba. Cara, eu acho que controlar o recuo com a trugula é muito melhor, velho. Se liga. Vamos ver. Vamos jogar um pouquinho de trugula. Vou tentar plantar a bomba. Tem que me concentrar mais, hein. Tomara que não tenha nego ali em cima, hein. Porque eu dou sorte em morrer aqui. Nenhum do meu time morreu ainda. Mesmo difuso eu consigo plantar. Tem ninguém aqui? O maluco já tá aí. Vou ficar em cima ali só pra dar certeza que a gente vai ganhar essa. Valeu, CHI time. É nóis. Ô, beleza. Como eu adoro isso. Já era. Vamos lá. Vamos brincar um pouquinho, hein. Vamos ver de trugula como é que a gente vai se dar. Deixa eu dar uma olhada. Tem um engenheiro aqui, ó. Cadê o engenheiro? Pega a bomba, hein. Ó, eu tô ligado que tá vindo o cara daqui. Mas ruim que se eu ficar aqui e morrer... Ah, mano. Isso não é possível, velho. Tem um cara de imbel ali. Melhor ficar ligado, hein. Equipei CW aqui. Vai que alguém resolve tacar CW. Eu mando CW também. Ah, mano. Tá de brincadeira comigo, cara. Tem um caboclo aqui em cima. Os caras estão ressuscitando ali. Galera, ressar é... Ressar é gíria pra ressuscitar, tá bom? Ó, tem um garoto ali. Cara, tô gostando do contraste do meu monitor. Ó, consegui matar um. Cara, por um momento eu achei que o telefone aqui tava tocando. Vamos trocar de mira pra ver? Início da rodada. Pega a bomba ainda. Boa, rapaz. Até que enfim, meu filho. Aí eu ia ficar de fora, meu amiguinho. Cara, eu acho uma delícia essa arminha aqui, velho. Segura. Valeu. Olha o médio. Cara, eu tô cego. Recarrega. Mano, esse médio é muito bom. Esse cara é meu. E aí? Tem médio? Médio já era. Toma. Não tem engenheiro pra eles ressar, então... Praticamente a rodada é nossa. E aí? Te vejo no inferno. Essa foi bonita, hein? Essa foi boa. E o cara ainda se matou ali, o cara do meu time. Plante a bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. Vamos ver como é que a gente vai fazer essa. Pô, o médico jogou bem, cara. Quero pena. Esse cara gosta de zoar, hein? Não gosta de cara assim. Não gosta de jogar cara assim. Fica levar o jogo na brincadeira, tá ligado? Olha aquele lá, ó. Não tem que ter um HES nele. Resta, resta aqui, viado. Aê, garoto. O médico bom é assim, pô. Pomba derrubada. Cara, vou falar pra você, galera. Por essa, eu não esperava, tá bom? Ó. Tá tentando sobreviver. Matou um, matou dois. Já cinquenta. Vamos ver. Vamos ver. É assim, é assim que tem que ser, pô. É assim que se fala com criança. Cacete. O cara não pode matar o outro que... Capitão James. Deixa eu ver o Capitão James. Cadê? Ele tava morto, entendeu? Cara, eu tô péssimo, velho. Acho que tem um maluco ali, ó. Ah, mano. Precisa de um médico aqui. Essa aí foi boa, hein? Essa aqui, médico. Ah, médico. Ficou! Não sei, cara. Olha só a idade dos caras nos comentários. Deixa eu ver esse x1 aqui. Eu acho que o nosso sniper... Poxa, tem o cavalo errado, hein? O Capitão James morreu um. Não matou ninguém. Tá falando mal, ok? Vamos trocar aqui pra Truglo. Vamos botar o silenciador pra gente ver como é que se sai, hein? Vamos ver se vai ter cá alguém lá. Tudo na baga. Ó, tem um maluco aqui, ó. Vou pegar a posta. Não mata não. Porra, matou um médico ainda, velho. Mano, eu ouvi um cara aqui, velho. Vamos lá. Tem um e mais três. Um e mais... Ah, mano. Tá de sacanagem, velho. Mano, fiz coisa errada. Fiz cagada, hein? Ali eu tinha que... Eu não tinha que fazer. Eu não tinha que ter atirado ali. Eu não tinha que ter voltado. E daí que eu peguei três caras a costa? Nossa. Mira muito, hein? Não tem nem tempo de falar. Bom, vou jogar mais uma com o silenciador, porém eu vou trocar a mira. Vamos pra Truglo de novo. Quer dizer, vamos pra essa daqui. Vamos ver como é que a gente se sai, mas é bonita, hein? Que é bonita, bicha. É! Isso não podemos negar. Vem, vem. Estamos prontos. Três barra quatro, um KD horrível. Mas vamos lá. Vamos tentar melhorar. Bom, eu tô ligado que tem maluco aqui. Morreu de novo. Vai! Vamos ver o que a mata. Quase que eu vou pra Jabiraca ali, hein? Eu quero um pouco. Valeu, cara. Alguém me ajuda! Droga! Era disso que eu precisava. Mano, eu tenho quase certeza que eu tenho nego aqui. Mas vamos pegar por trás aqui, porque tem muitos caras ali. Tem dois, né? Mano, tem que colocar bota o Archive, velho. Tá cansando demais o meu carinho. Puta merda, eu sou caí em Flash, velho. Matou todo mundo. Tem eu e dois. Vamos ver, se eles não plantar a bomba, eu tenho mais chance de ganhar. Ah, mano! Puta que pariu, cara! Tira esse silenciador. Assim é o jeito que eu jogo ela. Mas é do mesmo time, lembrou? PVP tá grande aqui, hein? Hum, vocês viram? Mano, não dá pra bater de frente com esses snipers de jeito nenhum, cara. Mano, não morre! Ah, finalmente, pelo menos mais uma. Descendo os locais de instalação da bomba. Vamos lá, a gente tem que ganhar mais uma, hein? Início da rodada. Recuar, soldados! Lançando granada! Tem uma Flash lá. Granada! Agora meto granada. Granada! Vou trocar o trilho aqui e por cima pra ninguém ouvir meus tiros. Vamos, filho! Enrola, não! Bomba plantada. Plantado dois. Que coisa que tem negro aqui? Vou nem ir pra CW. Ele tá perdendo mesmo? Nossa, nem tem. Olha só, velho. O time acabou, mano. Acabou o time. E olha, os caras ainda vão ressuscitar. Operou. Ih, desistiu? Vai, vai, vai. Defusa, viado. Defusa, defusa. Nossa, guy. Boa! Este cara simplesmente salvou o vídeo, galera. Olha, isso eu posso falar pra vocês. Merece até um F4 aqui. Vamos dar um tiro de Pint? Vamos. Vai ter Pint aqui. E aí, tem que ter cuidado pra essa granada não voltar aqui. Matou na granada. Tá, vamos jogar uma um pouquinho de trúgula e depois eu volto. Caralho, o quê? Matou de não ter tudo. É o cara que tretou comigo da outra vez. Nossa, ferrou ele. Esse aí acertou com jeito. Hum, tá empatado, não fala falta. Ou não, né? Nossa. Geral pro saco. Boa, médio. Boa, médio. Pensei que eu fosse morrer. Valeu. Mas, assim, sniper não é boa coisa, né? Boa, garoto. Nossa, essa tá acirrada, hein? Lançando, granada! Bomba de guerrilla. Bomba derrubada. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Uma. Upro bichinha. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma